O acidente aconteceu por volta das 7 da noite na rua João Furlan, Vila Santa Isabel, em Maringá. Esse rapaz, Alexandre Fernandes da Silva, de 21 anos, pilotava uma CG Titã Prata quando foi atingido por um Corsa Sedã. Com o impacto, o capacete saiu da cabeça da vítima e ele acabou batendo com a cabeça no chão. Mas, por sorte, só teve ferimentos leves. Ele ia subindo e o carro enfiou na frente, passou na frente dele, jogou ele lá no canto. Ele está consciente? Está, está consciente também, graças a Deus. Só o susto. Só o susto, né? Graças a Deus. A vítima foi encaminhada para o Hospital Santa Rita em estado estável e não corre risco de perder a vida. É mais uma vítima de colisão automóvel. Qual que é o estado dele? Apenas corações e uma leve contusão em região dorsal. A gente tem uma informação de que o capacete voou na hora do acidente? Sim, essa informação é verdadeira. Ele estava sem capacete e informou que na hora da queda o capacete saiu.